Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Desenvolvido pela fabricante chinesa Vivo, o sistema Time of Flight 3D já está pronto e deve equipar alguns dos próximos smartphones da marca em breve. A tecnologia usa 300 mil pontos invisíveis e feixes de luz para mapear tudo que está até 3 metros do celular. Isso deve garantir ainda mais precisão no reconhecimento de imagens do que obtida pelo sistema que equipa o iPhone X. A Vivo, que não tem ligação com a operadora brasileira, acredita que o sistema pode ser útil também no reconhecimento de gestos e movimentos, na fotografia 3D e em aplicações que usam realidade aumentada.